Quem veio para ouvir a Palavra de Deus hoje? Já está ouvindo, sabia disso? A Palavra diz para você assim, nessa noite Mais uma vez Não temas que o Senhor te ajuda Diga para o teu irmão assim, não importa o momento que você esteja vivendo Diga, não importa a tua aflição A Palavra de Deus diz para você Não temas Diga, não temas Aleluia Porque eu, Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo Não temas Não temas Não temas Não temas que eu te ajudo Mais uma vez Porque eu, Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas que eu te ajudo Não temas Eu sou e te envergonhados Eu sou e te envergonhados Confundidos Confundidos Serão Os que se indignarem contra ti Não temas Não temas Não temas Em nada Os que se indignarem contra ti Perecerão Por quê? Porque Eu amo o Senhor teu Deus Te tomo Te tomo Pela tua mão direita Eu sou E de ti Não temas Não temas Não temas Não temas que eu te ajudo Não temas que eu Te ajudo Quem já está ouvindo a voz de Deus aí no ouvido aí Bem pertinho, bem pertinho Ele está falando com você Aleluia Não temas Sou eu quem vai contigo Não temas Não temas Prossiga em teu caminho Não temas Não temas Nos lugares altos Porém rios E fontes No meio do teu valo Não temas Não temas Pois no teu deserto Eu faço mares E de lugares secos Mananciais Mananciais Por quê? Por quê? Eu, Senhor Deus Te tomo Pela tua mão direita Eu sou Eu sou E te digo Não temas Não temas Não temas Não temas De deserto De deserto Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Prossiga em teu caminho Não temas Não temas Olha o que ele faz Não temas Não temas Não temas Pois no teu deserto Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu, Senhor Te tomo Pela tua mão direita Te tomo Pela tua mão direita Não temas Eu, Senhor Eu, Senhor E te digo Não temas Não temas Não temas Não temas Segure na mão, Senhor Não temas Que eu Cante pra ele isso Cante Porque o Senhor É o teu Deus Porque Eu, Senhor Levante a mão dele Sinal de vitória Levante Te tomo Pela tua mão Direita Eu sou E te digo Não temas Não temas Não temas Não temas Que eu Te ajudo Não temas Que eu Orar mais Ouça a voz de Deus Dizendo pra você Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Por abaixo Não temas Que Ele Te ajudou Aleluia! Aleluia, como é bom ouvir tua voz, Senhor Como é bom ouvir tua voz, Senhor Como é bom ouvir tua voz Não temas Não temas Não temas